Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Zoom Drone, meu nome é Célio, hoje nós estamos aqui em Paulo Afonso, podemos ver aqui o Rio São Francisco, deixa eu ajeitar aqui o óculos aqui, hoje o nosso voo será com FPV, vamos voar com o óculos da DJI, o Gloglis, um óculos que transmite as imagens durante o voo em HD, quero mostrar muita coisa legal para vocês, vou explorar bem essa região aqui, olha só o hotel aí, podemos ver que esse hotel está abandonado, um hotel bem grande, as janelinhas aí, totalmente abandonado, aqui esses quadradinhos aí, eu acho que onde ficava os ar-condicionado, olha ali uma porta principal, acho que algumas barreiras ali, não sei o que, acho que o pai impediu o pessoal de entrar, tem um pouco de cuidado para não bater nessa árvore, olha aqui uma piscina, olha só, piscina show, tem uns degrauzinhos ali, cheio de sujeira, tem muito tempo que está abandonado esse hotel aí, dizem que esse hotel, muitos famosos aí, já se hospedaram aí, esse hotel ele fica aqui nas margens do Rio São Francisco, em Paulo Afonso, um hotel grande, quero mostrar outras coisas para vocês aqui, olha só o Rio São Francisco ali embaixo, fazer um giro aqui, nossa massa, essa imagem é sensacional, olha esse poche aqui, está todo enferrujado, é o tempo aí, sol e chuva, não tem jeito não, olha aí pessoal, aqui à frente, podemos ver a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, é a usina da Chesf, estava aqui nesse local, eu falei, vou fazer um voo hoje, porque é um lugar muito bonito, não pode, não resiste, olha ali uma queda d'água ali, que show de bola pessoal, deixa eu me aproximar mais aqui, tem uma ponte, olha só, tem uma torre, ali sim, parecem umas comportas, olha só, tem uma queda d'água ali embaixo, que sensacional, legal, que macho, show de bola, esse será acho que um dos melhores vídeos que a gente já fez até hoje, estamos voando aqui pessoal, com muita segurança, estamos bem distante dos obstáculos, para não causar nenhum tipo de problema, estamos voando consciente, quero mostrar para vocês aqui, olha, show de bola, ali em cima tem umas antenas, os fios passando aqui embaixo, essa ponte é estranha, o que será que passa nessa ponte aí? Olha só, é uma ponte grande, de um lado ao outro, aqui embaixo, o Rio de São Francisco, olha só, as águas passando ali, na queda d'água, faz aquele efeito ali de cachoeira, que legal, ali acho que é um cano, a água caindo de um cano ali, logo aqui em cima a gente pode ver a usina da Chess, e olha o ônibus passando aí, acho que o pessoal chegando para trabalhar, olha só, em cima dessa torre aqui, parece até um local para pousar drone, será? Vou pousar o drone aqui, hein? É, posso não, hein? Proibido, não pode fazer isso não, a gente está bem distante, vou chegar aqui perto dessas comportas, vamos dar uma olhadinha, estamos bem alto, voando bem alto para não ter problema, olha que massa, galera, show, quanta água não tem nesse local, hein? Caramba, meu, estou muito pressionado, que da hora! Olha isso aqui, as comportas estão abertas, olha o tanto de água, que da hora, mano! Olha aí, a usina de Paulo Afonso, usina hidrelétrica da Chess, a Chess faz um excelente trabalho aqui na região, olha aí, transmite aí toda a energia para a região aí, pode ir para o Afonso, que massa, hein? Caramba, que legal, hein? Vou fazer um giro aqui, o vento está muito forte hoje, olha só aqui embaixo aqui, né? Vê as tampas abertas aí, não sei se as comportas estão abertas, aqui do lado parece um maquinário, o que será que é aquilo ali? Acho que o pessoal fica ali dentro, monitorando, os fios aqui embaixo também, estão bem distantes, olha aquela casa ali do lado do, na beira do morro, caramba, que legal, hein? Hoje vai ser um dos maiores vídeos, hein, pessoal? Olha aqui novamente, aqui, a antena, pareceu um jogo da velha, olha a pintura ali na torre, os quadradinhos ali, que legal, e em cima parece que é um local de pousar, olha os círculos ali, o que será que é essa torre aí? É uma torre de monitoramento, de algum sinal, alguma coisa? Mas, hein, vamos avançar mais pra frente aqui, quero mostrar bastante coisa pra vocês, olha aqui o caminho, onde percorre a água aqui, a água que desce ali, acho que do Rio das comportas, né, já cai aqui no Rio São Francisco, o Rio São Francisco, ele interliga aí em vários estados, Alagoas, Bahia, Sergipe, olha o hotel aí, o hotel fica bem em cima, em cima do morro, esse hotel aí, eu acho que quando ele estava em funcionamento, deve ser bacana, né, todo iluminado, por que será que ele está desativado, hein, a piscina também, ele show de bola, tem uma casinha também, olha só, nossa, massa, galera, esse local aqui é sensacional, lá em cima, lá em cima a gente pode ver que tem umas barreiras, tá vendo, onde comporta as águas, né, onde fica, ali também tem uma queda de água ali, tem umas comportas, massa, massa, galera, aqui embaixo tem uns casalzinhos aqui namorando, vou passar aqui bem alto, para não poder flagrar nada, né, olha ali, próximo do carro preto, tá gente ali, olha que legal, aí Paulo Afonso aí, quem não conhece, um lugar muito bonito, não conheci esse lugar não, hoje eu vim aqui mais para fazer esse voo, mostrar para vocês, olha o rapaz correndo ali, fazendo Cooper, alguns carros aí, pessoal chega aí, alguns para namorar, outros para tirar foto, local aí é bom para esportes também, pessoal que gosta de esportes, são radicais aí, olha aí que legal, aqui na verdade tem pessoal ali, bastante pedra, bastante rocha, massa, hein, galera, eu acho que hoje vai ser um dos melhores vídeos, olha a piscina aí, que dói, a piscina, abandonada, quem delas tivesse uma piscina dessa em casa, tanto desperdício, né, agora por que será que o soltão está parado aí, fechado, legal também essa queda de água, olha, legal, vamos olhar aqui mais próximo aqui, água, correndo ali, entre as rochas, que legal, nossa massa, hein, pessoal, que show de bola essa imagem, vamos ver aqui de onde vem essa água, olha que engraçado, interessante, o óculos, ele mostra para a gente com todos os detalhes, estamos bem distante do filme, mas a gente consegue visualizar, se fosse no celular, a gente não conseguia ver não, nossa, que legal, ali no canto, tem uma queda de água ali, olha só, parecendo uma cachoeira, nossa, que da hora, mano, olha que cenário bonito, parecendo um cenário de filme, olha que legal, olha lá, do lado esquerdo, tem uma queda de água maior, do lado direito, caindo menos águas, mas, muito bonito, olha que cenário bonito, aqui para a foto, show de bola, nossa, deixa eu levantar aqui, eu estou bem distante dos fios, eu estou levantando aqui, porque, parece que, a gente está próximo, né, porque o óculos, ele é em HD, ele tem a sensação, que está bem próximo, mas não, estamos bem distante, uma casinha, do lado do morro, que massa, ali parece que tem um túnel, um rapazão de bicicleta, olha só, ali é um túnel, passou um carro, ali é um carro de dentro, que legal, olha que da hora, será que esse túnel, passa por debaixo das águas, que massa galera, CHESF aí, olha mais um carro, lá passando, olha que massa, cara, nossa, esse túnel é bacana, ele deve passar por debaixo das águas, aí, e dar acesso ao outro lado, ali podemos ver a rua, é isso mesmo, olha só, galera, que legal, olha a ponte ali, está ventando muito pessoal, eu vou ter que voltar aqui, porque, já acusou para mim aqui o sinal, o sinal para me voltar, olha só, um monte de urubu voando, vou ter que voltar aqui, com muito cuidado, nossa, está ventando demais, o drone, ele está vindo bem lento, porque, a gente, veio até aqui na usina, sentido, na mesma posição do vento, agora a gente está voltando, contra o vento, aí, coloquei o drone aqui, para voltar rápido, mas, ele está indo bem lento, não sei se vocês conseguem perceber, na imagem aí, a gente está contra o vento, olha só, embaixo tem uma queda de água também, uma passagem de água, olha tudo de urubu, nossa, tem urubu para caramba aí, rapaz, eu estou com um pouco de medo aqui, que eu acho que o sinal, não sei não, rapaz, será que a gente vai conseguir chegar, vamos aqui voltar, vou tentar voltar aqui, mais próximo do hotel, que aqui tem, tem uns locais aqui, que a gente pode pousar, se não der tempo de chegar, mas, eu acho que vai dar sim, vamos torcer aqui, olha que bacana, cara, Rio São Francisco, olha aí, o hotel é grande, cara, abandonado aí, muito tempo aí, dizem que os famosos aí, se hospedavam nesse hotel, bacana, show de bola, aí agora, o vento deu aqui uma maneirada, estamos chegando aqui, já se aproximando, olha ali, que legal, o carro passando ali embaixo, uma casa aqui do lado, uma casa com a piscina, ali, piscininha, show de bola também, o local aqui é muito quente, aqui tem que ter piscina, as casas tem que ter ar-condicionado, porque senão, é muito quente, estamos chegando aqui, estamos próximo, cara, se não fosse o vento, a gente já tinha chegado, a distância aqui, não é muito longe, até onde a gente foi ali, está muito lento, muito devagar mesmo, mas estamos quase chegando aqui, galera, show de bola, eu acho que foi um dos melhores, os melhores vídeos que a gente fez aí no canal, está aqui em Paulo Afonso, Bahia, de São Francisco, e vou mostrar para vocês aí, a usina da Chesco, usina hidroelétrica, daqui de Paulo Afonso, olha que massa, galera, pois bem, quero pedir para vocês aí, que gostaram do vídeo, deixem um curtir, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho também, para receber todas as notificações, a gente vai estar fazendo muitos vídeos bacana, desde já, já quero agradecer, e até o próximo vídeo, valeu!